Bem, muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer a intervenção do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pires, em solidarizarmos o Grupo Parlamentar do PSD com as 135 famílias portuguesas que estão neste momento a passar por dificuldades, dada a ausência de pagamentos dos seus legítimos salários. Muitos deles não conheço-os porque vêm de Valença, do Porto ou de Braga para Lisboa e vice-versa. E portanto, em primeiro lugar, uma palavra de solidariedade. Depois dizer-vos, em especial ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a concessão pode ter 20 anos, mas esta tem um ano e meio, porque foi a CP e o Governo PS que lançaram a concessão no dia 1 de agosto de 2021. Por dois anos e 6,8 milhões de euros. Realmente, desde o mês de fevereiro à piadeira 20, não liquidou salários. Já em janeiro tiveram estes problemas e o que é facto é que nem o Governo nem a CP se entendem. Porque o Governo garantiu, através do Societário de Estado, Francisco Federico, que a CP iria denunciar de imediato o contrato e avançar com o concurso urgente. No dia 8 deste mês, a CP não tinha nem sequer denunciado o contrato, nem avançado com o concurso público. Não sei que se foi hoje de manhã ou hoje à tarde. Nós não saibamos que realmente está em curso a denúncia e um novo contrato, um novo concurso público para ser lançado. Mas, mais grave do que esta falta de entendimento, é que não há solução para resolver o problema. Já em janeiro havia um problema, em fevereiro ele é dramático, estamos a meados de março e o Governo e a CP não têm solução. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa fala que vão fazer um estudo para decidir se vão continuar a concessionar o serviço ou se vão internalizar o serviço. Não, o que os trabalhadores querem é receber os seus salários para fazer face às suas dificuldades de vida, dos seus familiares, dos seus créditos bancários, do seu dia-a-dia, da sua vida. E não saber se há mais um estudo ou menos um estudo. Quero é que sejam resolvidos os problemas e não o adiar do problema. Porque quanto mais tempo demorar, mais o problema se agrava. E, portanto... Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho que terminar. Vou terminar já da parte do PSD e vai ser uma solução para o problema. Nós vamos acompanhar, como acompanhamos o Bloco de Esquerda, na votação, em comissão, dos seus reprimimentos sobre essa matéria. Podem contar conosco. Muito obrigado. Obrigado.